Olá pessoas, todo mundo sabe que o mercado dos pets é um setor que movimenta muito dinheiro e que apesar de haver grandes campanhas relacionadas à necessidade da adoção, algumas raças possuem características bastante específicas, o que os torna mais exóticos e consequentemente mais caros. Confira a seguir, raças de cães valiosas que apenas os ricos podem pagar. Pume O Pume é uma raça de cães originária da Hungria e é muito difícil de ser encontrada fora de seu país. Ele é considerado um cão de comportamento inquieto, cheio de energia, que adora se movimentar e está sempre alerta. Por isso, não é recomendável criá-lo em espaços pequenos. Ele age de forma reservada com estranhos, sendo um cão bastante desconfiado, mas é muito companheiro e atua muito bem em testes de obediência e agilidade. O preço médio desta raça é de R$ 5.000,00. Lulu da Pomerânia Brincalhão inteligente extrovertido, Lulu da Pomerânia pode ser um pouco distante de estranhos. É o tipo de cachorro que vê seu dono como um ídolo e estranhos são apenas estranhos. Eles costumam ser dóceis com os membros de sua família, mas podem desenvolver problemas como possessividade com pessoas e objetos. São cachorros bastante inteligentes e aprendem fácil o que ensinam para eles. Ele pode ser encontrado à venda por até R$ 11.000,00. Katal Burum Esse lindo cão de orelhas compridas é oriunda da Turquia e possui uma característica única, o nariz. Por causa disso, ele possui um excelente faro, sendo um ótimo cão farejador e caçador. Apesar de ser mais popular em seu país, ele não é muito conhecido em outras partes do mundo. O preço médio desta raça gira em torno de R$ 4.000,00. Badlington Terrier Esse cãozinho fofo e exótico tem um comportamento carinhoso, dócil, divertido e brincalhão. É oriundo do Reino Unido, sendo considerado um cachorro muito raro em outros países. Ele chama atenção por sua pelagem e pelo formato reto de seu focinho, se parecendo com uma pequena ovelha. Um filhote desta raça pode custar até R$ 7.000,00. Mudi Mudi é uma raça oriunda da Hungria. Ele é resultado de cruzamentos entre animais de pastoreio e pastores alemães. É um cão de porte médio, com orelhas retas e a pelagem ondulada na maior parte de seu corpo. É um excelente cão de guarda, sendo muito esperto, atento e fácil de ser adestrado, compreendendo comandos com facilidade. O preço desta raça varia muito, de R$ 4.000,00 a R$ 10.000,00. E não pode ser comprada pela internet. Comondor Comondor é uma raça de cão pastor, também originária da Hungria. É um cão de porte grande, com pelagem bem comprida e embolada, que necessita de muitos cuidados especiais. O Comondor é um cão ágil e forte, e não se adapta muito bem em ambientes pequenos. No Brasil, ele é raramente encontrado, e geralmente são exportados de outros países. O preço médio desta raça é de R$ 4.000,00. Cão pelado peruano A origem desta raça é peruana, e é muito parecido com os cães pelados mexicanos. É uma raça muito antiga, e segundo o folclore peruano, abraçar esse cão pode curar seus problemas de saúde. E infelizmente, durante a conquista espanhola no Peru, esses cães quase entraram em extinção. A sobrevivência se deu graças aos cuidados que receberam em pequenas aldeias de áreas rurais. Para ter um cãozinho desses em casa, você terá que desembolsar um valor de até R$ 10.000,00. Esquimó canadense A raça adaptada para o frio não é muito indicada em locais de clima muito quente. Antigamente, o esquimó canadense era muito utilizado para puxar trenós na neve, e hoje, corre um grande risco de extinção, tendo poucos exemplares puros ao redor do mundo. O valor médio de mercado é de R$ 7.000,00. Saluki O Saluki é originário do Oriente Médio, sendo considerado um cão real no Antigo Egito, e uma das raças mais antigas do mundo. O Saluki foi criado para ser um cão de caça, e sua estrutura óssea proporciona grande velocidade para isso. Ele também se destaca pela elegância, e não é à toa que era considerado um cão real no Egito, e mumificados ao lado dos faraós. O preço médio dessa raça é de R$ 6.000,00. Mastim tibetano O mastim tibetano é muito popular na China, mas pouco conhecido no Brasil. Frequentemente, eles são comparados a leões, pelo seu tamanho e pela sua aparência, principalmente os que possuem a pelagem vermelha. Essa raça atualmente é muito cobiçada por milionários chineses, sendo um sinônimo de status social. É uma raça bastante antiga, considerado um dos maiores cães do mundo, inclusive no valor, que pode chegar a R$ 2.000,00. Obrigada por assistir, e se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, e inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.